Olá família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as sugestões de atividades que temos apresentado aqui para as crianças de berçário 1, 2 e maternal. Hoje eu trouxe mais três propostas para vocês realizarem em casa com seus filhos. A primeira atividade é o desembrulhando brinquedos, então vocês vão procurar os mini brinquedos que vocês têm em casa das crianças mesmo. Tem que ser os pequenininhos para caber na mão dele, fica mais fácil para a criança palpar. E aí você vai embrulhar com os papéis que você tiver em casa. Aqui eu usei sulfite, pode ser folha de caderno, papel de presente e aqui eu também usei papel manteiga, que ele tem uma transparência e a criança já pode tentar acertar mesmo assim. Você vai deixar que a criança palpe, ela vai tentar acertar qual é o brinquedo e é legal que você use, se você tiver em casa, papel alumínio, porque ele adere bem ao formato do brinquedo e a criança consegue dar uma olhadinha e daí ele já acertar. Como o carrinho que ele já dá o formato dele sem precisar nem apalpar. E para a criança ter uma outra habilidade na hora de desembrulhar, você pode colocar maneiras diferentes para ele. Então nesse aqui eu embrulhei e amarrei com cordão, fiz um lacinho e ele vai ter uma outra maneira de desembrulhar o brinquedinho dele. E aqui eu coloquei com fita adesiva, então ele vai achar a pontinha e vai tirando. Ou ele vai rasgar mesmo, que é coisa de criança, é normal que ele faça. E essa brincadeira, ela pode criar um novo encanto para os brinquedos das crianças que estavam lá guardadinhos, né? Que as crianças nem brincavam mais e ele vai resgatar e vai brincar novamente. Além de trabalhar a percepção do tato da criança e a memória, porque ela vai precisar resgatar e lembrar os brinquedinhos que ela tem para tentar adivinhar. A segunda sugestão é o quebrando as cascas de ovo. Então vocês vão separando as receitas de vocês que vai ovo, lava a casquinha, deixa reservado e vai acumulando para você fazer essa brincadeira com as crianças. A princípio, tanto para berçário 1, berçário 2 e maternal, é interessante que você deixe a criança pegar a casca, ela vai esmagar, ela vai ter essa experiência e aí depois você dá para ela uma colher de pau para ela ir quebrando e testando com outros materiais. E para as crianças que já estão trabalhando com cores, você pode fazer de três maneiras. Aqui eu pintei as casquinhas de ovo por fora mesmo. Então você vai indicar a cor que você quer que a criança quebre. Então você espalha na bandejinha e fala para ela, quebra verde. Então ela vai lá na verde e vai quebrar a verdinha. E você vai perceber se ela já reconheceu a cor, que aí ela vai quebrar a correspondente que você disser. E a outra maneira é você pintar por dentro das casquinhas de ovo. Então eles vão ficar coloridinhos na parte interna e você vai deixar que ela vá quebrando um por um e tentar para descobrir a cor que está ali dentro. Então aqui é a vermelha, a amarela, que já quase foi junto, deixa mais espalhadinhos. E é importante que você deixe essas casquinhas secando no sol para que ela quebre dessa maneira, senão ela só vai amassar, ela só vai esmagar. E uma outra maneira, se você não tiver o guache em casa, é você simplesmente tirar um pouquinho mais da bordinha da casca de ovo, para na hora que você encaixar sobre a tampinha de garrafa pet com um papelzinho colorido, ele esconder e a criança vai quebrar e descobrir qual é a corzinha que está lá dentro. Então ele vai te falar, ele vai te contar que é uma tampinha azul, mas você faz com várias cores diferentes e a criança vai descobrindo, vai te contando e vai trabalhando as cores. E a última ideia é a brincadeira do telefone sem fio. É uma brincadeira antiga que eu acho que muita gente já fez quando era criança. Usando dois potinhos de iogurte, você vai fazer o furinho no fundinho de cada potinho para você passar o cordão e você amarra, dá dois nozinhos para não sair. E aí você vai brincar com a criança, um vai falar e o outro vai escutar, depois você troca, o outro fala e você escuta. As crianças vão se realizar com essa brincadeira e ainda vai estimular a fala e o desenvolvimento do diálogo com ela. Essas foram as sugestões para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a mais ideias, clique no ícone do berçário 1, 2 e o maternal. Compartilhe o link lição de casa com parentes e amigos e mandem as fotos para as professoras das crianças. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.